Acaso você leu o relatório, seu débio mental a te enfiar a mão? Para de falar merda, cara! Merda! Com tudo isso de merda, eu não consigo dar os meus chutes direito. Ah, então fala que esses coelhos de merda montam de caganeira! Ah, mas que nojo, merda! Que nojo! Para de falar merda, cara! Ah, que merda! Merda! Acha que eu vou entender uma cabeça de merda como a sua? Que merda! Se tivéssemos a chave dessa cela, aqueles répteis não seriam de nada! Que merda! Se eu tivesse mais habilidade, não teria problema com essas celas. Merda! Meu alcance é bem diferente do dele. Manda eles a merda! Ah, se quiser brigar, vem, velho desgranhento! Aquele desgranhento nem veio salvar a gente! Aquele desgranhento! Quem é o Black Power aí? Você pode fazer o que quiser, mas eu juro que eu vou ficar aqui e ser o chefe dessa bodega. Qualquer rabo de saia engana esse trouxa. Ah, caramba, esse maluco me tira do sério! Eu fiz um zonigiri pro senhor. Tá querendo morrer, Fedelha? Aham, você é a cara dele com essa boca murcha aí. Eu bati o olho e já saquei tudo na hora. Tá todo nos trinques. Você só pode ser filho do capeta. Você já tem fama de ser um caçador de piratas mó malvadão, não tem? Tá bom, e onde fica a Green Line? Ah, eu sei lá. Você não sabe não, ô tio do cabeção? Ih, agora danou-se. Eu não sei ler mapas. Empatou, porque eu também não sei. Capitão Diogo! Ô, capitão! O que que é, xarope? Todo mundo satisfeito. Então, barriga cheia, pé na areia. Opa, bora lá. Que zona é essa aqui? Se você curte apanhar na cara, então fica esperto aí que eu vou deitar você na forrada. Foi um sufoco, rapaz. Nem te conto. Quem é essa gorda feiosa aí? Cadê? Cadê o tal diabão? Que papo de louco é esse? Você é burro, é? Burra é você, seu magreiro! Tá rindo do quê, ô boca de serrote? Ai, você? Quase borrei a cueca. Goste! Goste, cachorro de capeta! Atacar pelas costas assim é coisa de covarde! Maribundu, safado! Tirei a barriga da miséria, eu tô com o bucho cheio. Três semanas sem comer nada. Aquele ruivo tonto do ca... Gorda, baleia, penhota! Ai, pegou em cheio na direita e na canhota, na marieta e na manicota. Você só pode ser filho do capeta. Eu vou te processar, ô cozinheiro de boteco! Molecada, tem vergonha! Acendeu o bavio? Vai todo mundo morrer! Para, para, para! Tá quieto por quê? Que que foi? A festa tá só começando. Come, condenada! Trinta milhões de beris, rapaz! Trouxa! Você vai abraçar o capeta! Vocês esperam eu sair de perto pra pedir do bom e do melhor? É isso, seus nojetos! Como assim? Essa desgraça ainda não morreu, é? Aquele desgraçado de uma figa! Eita, sempre que eu te vejo, sua cara fica mais descarada. Parece um ratinho! Bobozinha, tá na hora do rango! Bobozinha! Isso, entendi! Oxe, eu tava pescando eu mesmo! Tem caroço nesse angu! É? E por acaso você sabe pra onde ele foi? Ele tava atrás de um cabra safado, narigudo, que tava tentando dar no pé. O outro eles conseguiram capturar e prender o bichinho aqui! Não? Foi nada não, bichinho! Falou! Eu sabia, eu sabia sim! Esse cabra me enganou, feito um patinho! Tô nervoso, vou rachar esses cabras no meio! Vamos lá, olhos de caminhão! Vira, vira, vira! Hoje a gente vai militar geral! Não estava de ressaca? Esquece isso! Hoje é dia de festa! Vira, vira, vira! É verdade mesmo! Eu sou um corno, o lugar é pertinho pelo caminho mais curto. Foi pra fuder! Ih, agora fudeu! Deixem esses filhos da puta falarem! Aquele filho da puta! Não me provoca, seu medo! Esperem um momento! Parou a putaria, parou a putaria! Encontramos a nossa presa da sua porra! Que coisa? Seus bostas! Seus bostas! São esses bostas que saíram daqui! O que um covarde como você pode fazer é o seu bosta! Ô, seu bosta, tá ouvindo? Seu bostinha! Seu bosta! Vi que vocês eram dois bostas! Tá querendo morrer, seu bosta! Sou o barba branco, seu bosta! Você é um cocô! Gente, eu me caguei! Traz papel! Ganhei uma freada na cueca! O sol tem um cagão! Que que é? Que que é? Toda cidade tá fazendo ali parado! São os cagões mesmo! Ah, mas depois que já comeu, vira tudo cocô mesmo? Para de falar merda, ô bêbado! Para de ficar falando merda! Não era pra gente se encontrar com o Lafiche nessa cidade de merda! Como é que é, seu merda? Puta merda! Merda! É marimo de merda! Seu merda! Vou te matar, marimo de merda! Cara, a gente já tá nessa desgraça mesmo! Calma! Desgraça! Nossa, que desgraça! Eu quase morri, caramba! Ih, desgraça! Desgraça! Desgraça, para! Cala a boca, idiota, imbecil, desgraçado, que não pensa pra falar! Seu imbecil! Como é que você consegue ler o que eu penso, desgrama? Você ainda tá vivo, peste! Me solta, sua peste! Mas que peste! Você é besta, é? Trouxa, sua anta! Eu que falo, ele é um chê! Ah, não acredito, esse cara é burro! Burra, mãe, ô! Aí, barril com pata! Beleza! Droga! Essa bola aqui é um saco, viu? Que mal educado! Seu filho de uma rapariga! Deixa de ser cuzão, cara! Por que que o senhor Iceberg tem que ser morto por um bando de cuzão vestido de fantoche? Seu arrombado! Arrombados? Aquele filho da puta! Vão pra puta que pariu! Luta comigo, porque eu quero matar aqueles putos! Para com essa brincadeira sem graça, seus putos! Aquele boi e aquela caveira tão fudidos comigo! Porra, me tira daqui, cacete! Mas... Essa aparência aí... Que porra é essa? Eita porra! Caralho! Vamos, sem linduíta, tá bom, neribudo? Mais uma cueca que eu estraguei. Se melou a cueca, pode sair fora. Afogando, eu vou morrer! Eu vou morrer, gente! Esse cara comeu cocô, não é possível! Você é burro mesmo ou tá cheio de cocô na cabeça? Escutem bem, nada de sapos e ratos, tá? Para de frescura! Vai tudo pro mesmo lugar! Vai virar cocô mesmo! Cozinheiro, curtiu o pirulito na cabeça, né? Vai cagar! Vão ao lado! Caguei pro lado! Ei! Ele acabou de sair do percurso! Você viu o que eu sei! Ele tava no ar! Ele tava no ar! Quem é esse bosta aí? Que sonho de bosta é esse? Que é o bosta! Flavor! Que nojo! Que cheiro de merda! Malditos! Vocês não passam de um bando de merdas! Tanto faz pra mim, agora vamos pra cima! Aê! Tá tudo bem mesmo? Dizem que quando um espadachim perde a espada... O que que tem? Significa que não presta pra mais merda nenhuma! Os três foram juntos! Agora vai dar merda! Deixem esse merda comigo! Vão lá vocês! Ei! O cozinheiro! Você não quer entrar pro nosso bando? Ah! Eu vou ser me pedindo desse jeitinho! Eu vou pensar com carinho! É! Leve essa merda embora! Ninguém quer esse imbecil! A gente não precisa ficar se escondendo assim, né? Olha! Se precisar, a gente senta a mão neles! Seu imbecil! A gente não sabe onde tá todo mundo! Não dá pra fazer isso! Imbecil! Vem aqui, é imbecil, seu imbecil! Carado imbecil! Não me atrapalha! Seu cozinheiro! Imbecil! Ai! Para! Doi! Ainda bem que obedeceram minhas ordens! Você não fez porcaria nenhuma, imbecil! Seu imbecil! Doideira! Já passei por aqui! Por que tá andando por aí como se não fosse nada demais? Que que é isso, desgraça? Ah, é você, Nana? Desgraça! O grande Sof vai dar mais um tiro! Só um pouquinho... Ai! Desgraça! Mas aquela desgraça esqueceu de um detalhe! De que jeito que eu logi essa desgraça? Sai logo dessa ilha, desgraça! Morre enforcado! Ah, seu... Me solta, desgraça! Não, desgraça, porque o lúbido não tá aqui! É um peixe que parece um cavalo! É a casa que até morreu, desgraça! Ai, drama! Hatsuki! Não adianta me cegar, eu não sou como esse gado apaixonado que não engraxa nem minha bota! Esse é gado tarado! Ele não tem jeito! Vem, foi! O corno que atirou com o canhão! Esse é gado! Não aguento mais esses filhos de uma rapariga! Seu filho de uma égua! Eu já falei pra você me soltar, desgraçado! Muito bem, agora eu quero que você pique mais 300 cebolas! É o quê? Essa mulher é um tatuço! Não tem problema! Vai rolando ele! Sem parar! Afinal, se as tem vão soltar o ar! Demônio! Lupe no rosto! Pega com o rosto! Cretina, você é um demônio! O golpe! Fala! Corta a corda! E garanta a nossa segurança! Essa mulher é satanás! Demônio! O que é que aconteceu? Oh, guarda! E responda! Cês tão querendo me fuder! Os dois comeram! Fudeu! Mas nem fudendo! Ah, fudeu! Não chega perto de mim! Leva essa porra pra lá! Foi agora, porra! Carinha porra da boca! Ah, mas que porra é essa? Ah, porra! Aí, para com essa porra! Chega! Chama logo eles aqui, porra! Eu sabia que era mentira, porra! Eu só tava tirando sarro! Ah, porra! Cusão! Vira-lata! É o teu cu, Lute! Fê é teu rabo! Sai dormir na puta que pariu! Acorda todo mundo! Maldição! Fia da puta! Só me traz azar! Puta que pariu, você é muito azarado! Puta que pariu! Seu merda, você é um grande filho da puta! Mas eu não tive escolha, filho da puta! O que cê tá fazendo? Anda logo! O capitão vai trocar o puteiro! Vamos embora logo, senão a gente vai se fuder! Anda! Levanta logo, porra! Caralho! Vira de uma peça, eu vou te matar! Essa é sua habilidade! É boa pra caralho! Sou girafa do caralho! Seu chato do caralho, cala a boca! Que raio de jute foi esse, caralho? Vai, caralho! Tá quente! Tá quente, caralho! Olha! Isso tá quente pra caralho! Puta merda! Puta merda é mesmo! O Breno tá arrebentado ali! Não fala merda! Ah, que merda! Seu merda! Isso vai dar merda! Não fala merda! Merda, 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 merda! Sua boca parece privada, só sai merda! Merda! Isso não vai funcionar, seu merda! O que cê fez, Nami? Sua desgraça! Mas que zona da desgraça? E vamos abaixar a ponte de pedra, desgraça! Mas que desgraça é essa? Eita, desgraça! Ah, que desgraça é essa? Lambisgoia, desgraçada! Tô cagando de verdade! Eu caguei pra isso! Da onde cês saíram, seus bostas? Morra, seu bosta! Três bostas do céu! Filhos do clamunhão! Mas eu sou um corno! São filho do meu papi! Ela tá fugindo! Seus imbecis atirem nela! Caramba! Vocês são o que costumam chamar de empata... Eu vou te dar um prazer! Eu vou te dar um prazer! Eu vou te dar um prazer! E aí